Fala senhores, S-Together, Motosprint, review de capacete, hoje K-Berg, modelos exclusivos, um excelente custo-benefício, uma vez que lá fora, qualquer modelo desse aqui, chega a quase 300 euros. Aguarda e acompanha. Modelo HyperX, três cores, cinza, branco e preto fosco. Esse capacete, em 2011, pela Bike World, foi considerado cinco estrelas. Ele, aqui no Brasil, é o único homologado como aberto e fechado. Vou mostrar para vocês uns detalhes depois. Lá fora, na Europa, ele é homologado também como aberto e fechado, junto com a marca Schuber, que é nervosíssimo. Ela tem um tratamento também anti-embaçante, é como se tivesse já um pinlock dentro dessa viseira. Aqui, o Synthese, tem na cor preto com esses frisos brancos e cinza. Esse aqui já vem com pinlock, ele é escamonteável. O forro de todos eles é Too Dry, que é hipoalérgico. E pela Sharp, quatro estrelas. Vocês que gostam desse tipo de leitura, saber como é que é tal capacete, aí está. E já esse aqui é o modelo fechado, ele só tem essa cor e ele foi considerado pelo Moto Jornal, que é uma revista italiana, o melhor capacete dentro de preço, utilização, linha, produto, em 2011. Também vem com pinlock. Então, são três modelos muito legais. Forro Too Dry, anti-alérgico, removível, acabamento muito bonito. Como é um capacete para uso diverso, viagens, tudo, tem um espaço aqui para você que usa óculos, poder encaixar e ficar confortável. Ele já vem com óculos interno de sol. Casco ABS, entrada de ar frontal. A saída de ar, ventilação. Ele já vem para você colocar o Bluetooth. Viseira de fácil retirada. E de encaixe também. Posicionou ela aqui, encaixou. Posicionou ela aqui nessa setinha com essa setinha, empurrou, abriu aqui, empurrou, encaixou. Lembra que eu falei para vocês que ele é homologado como aberto e fechado? Olha que bacana isso aqui ó. Bem legal. Então eu vou provar ele sim a queixeira. O engate aqui é rápido. Facilita. Campo de visão é nervoso. Não embaça. Tem o tratamento com pinlock, a viseira, que é anti embaçante. Óculos escuro. E eu vou colocar agora o queixo para vocês verem. Bom, esses capacetes assim que são pensados para um tudo, vamos dizer assim, que é o pensamento que é para tudo, né? Você vai viajar, não vai viajar e tal. Esse tem um campo de visão impressionante. O capacete leve por sinal. Aqui fica com qualquer cheira. Não embaça de jeito nenhum. Tá vendo? Você vai entrar em mim, irmão. Tá bom, então é isso aí. Voltinha 360 para você ver o capacete. Você queria o pedestal, né? Aqui a gente gira. Entrada de ar superior. É o mesmo detalhe que o outro também tem do óculos interno. A saída de ar. Também preparado, bluetooth intercomunicador. Entrada de ar frontal. E aqui, você abre ele. Forro to dry, antialérgico, lavável, removível. Espaço para você colocar o seu óculos e não te incomodar. Aí, no caso, com ele aberto, a chavinha fica aqui, ó. Para você abrir a portinha. Esse aqui precisa... A viseira precisa do... Do pinlock para não embaçar. Queixeira removível. Isso aqui é bom no frio. Na chuva, é interessante tirar. Porque se você ficar respirando, bate aqui o ar e volta. E acaba embaçando a viseira. O sistema aqui é o mesmo do outro. Você equaliza aqui, ó. A abertura dela. Puxa, sobe para cima. Empurra para trás e sacou de trás. Para colocar também, ó. A setinha você encaixa ela. Junta. Puxa aqui para baixo. Para trás, na verdade, né. Encaixou. Está encaixado. É fácil, ônus, eu da troca de viseira. Bom, vou provar o capacete. Engate rápido também. O legal, ó. Dos dois lados. Óculos escuro. Olha como fica o capacete. E o que você gosta? Espera aí, filho. Aqui tem que apertar os dois sincronizados. Muito bom, filho. Gostou? Dread. É isso aí. Capacete bem legal. Olha esse detalhe do capacete. Que animal. É uma entrada de ar aqui. Que refresca e vengila muito. E fechou. É impermeável. Não vai chover na sua cabeça nem nada. Eu não sei se dá para ver contra a luz. Vê se dá para mostrar. Olha que luxo essa entrada de ar. A saída de ar. Na parte frontal aqui. No nariz. Também. Só que a... O abre e fecha dele. É aqui embaixo. Então você fecha. Abre. Viseira também vem com pinloque. Abertura frontal. O óculos escuro. Onde fica aqui do lateral. O engate deles é igual. Engate rápido. Forro. Too dry também. Antialérgico. Removível. Bonito. É bem macio. Viseira é o mesmo esquema. Tem um padrão aqui. Você equaliza as duas. Puxa para trás essa pecinha. Levanta ela. Empurra para trás. Encaixa aqui. Empurrou para frente. Puxa a travinha. Já era. Concluindo, senhores. Os três modelos. Esses dois modelos. O casco também em ABS. Quero compartilhar uma informação com vocês. O que muda do ABS de uma marca para outra? Apenas a marca. Por quê? Porque esses cascos aqui. A construção é única. É um ABS injetado único. Diferente dos nacionais que você vê. Duas partes com uma cola no meio. Você vê até a cola. Aquilo acaba perdendo um pouco a resistência. Então. Esse tipo de construção é melhor. Esse aqui são modelos que são feitos na Itália. E o que realmente vai proteger sua cabeça. É o EPS. Que é a camada entre o forro e o casco. Esse aqui no caso. Como ele tem essa abertura. Eles fizeram uma camada dupla de EPS. Tem quase 5 centímetros. Aqui pelo que eu medi aqui. Deve ter uns dois e meio. Dois. E aqui também. Então isso protege a sua cabeça no impacto. Claro que uma vez feito único o casco. É mais resistente. Então. Falando dos modelos. Eu considerei o ângulo de visão que eu vou falar aqui deles. Com o capacete fechado. O capacete. No caso esses dois que conseguem abrir. Esse aqui o ângulo é melhor. Só que o capacete fechado em si. O ângulo de visão desse aqui. É melhor. Fechado. A lateral desse aqui é melhor. E esse aqui fechado. O óculos escuro dele é melhor. Esse capacete é testado em túnel de vento. Porque. Como é um capacete inteiro. Ele tem que ter. Um pouco mais de. Resistência. E conforto. Do que esses aqui. Porque esses aqui. Se você abre. Você já está de cara para o vento. E esses capacetes. É aquele capacete que você vai usar para tudo. Você não sabe o que você vai. Vai pegar uma estrada. Vai tomar um café. Vai usar dia a dia. E tal. Então. Esses capacetes. Daquele uso maxi treio. Vamos dizer assim. Você tem. Entrada para intercomunicador. Já. É. É. Bem legal. É bem pensado. Viseiras que trocam. Com praticidade. Todos vêm com pinlock. Esse aqui. Tratamento. Eu tinha bastante na viseira. Então. É um. Excelente modelo aí. Para você que não conhecia a marca Kberg. Agora você conhece. É mais um aí na linha. Para você pesquisar. Venha aí. Experimenta. Eu achei o forro muito confortável. E isso você tem que ver. Porque. Uma vez que você usa o capacete para tudo. O forro tem que ser bem confortável. Esse aqui é anti-alérgico ainda. Então. É isso senhores. Espero que você tenha gostado. Filhos. E aguardo o próximo review. Let's together. E ative o próximo review. E ative o próximo review. E ative o próximo review. E ative o próximo review.